Na tela pra vocês, a gente vai mostrar aí essas são as imagens de uma tentativa de assalto que terminou com o tiroteio em uma das ruas mais movimentadas da Tijuca. Atenção, aquela imagem de cima é logo após o ocorrido, assim que as primeiras viaturas chegaram. Um segurança e um bandido foram baleados. Jackson Silva foi até o local do assalto e conta pra gente tudo como aconteceu. É ele que tá primeiro na tela aqui. Boa tarde, Jackson. Olá, Isabela e Benito. Boa tarde, boa tarde a todos. Tudo aconteceu por volta das 8 horas da noite, quando três bandidos chegaram em duas motos. Eles abordaram segurança e atiraram contra ele. Houve revídeo intenso da troca de tiros. Uma das marcas está aqui, ó, atrás de mim, com a bala alojada. Daqui a pouco eu volto pra contar mais detalhes sobre essa cena de terror aqui na Tijuca, Isabela e Benito. A gente tem a reportagem completa pra você entender o que aconteceu nas cenas de guerra no Bang Bang da Tijuca agora. Pode rodar. A gente tá no meio disso tudo aqui, dessa guerra aqui urbana. E a gente não sabe o que fazer, entendeu? O empresário conta que os bandidos já chegaram com extrema violência. Eu e minha esposa, como de costume, tava fechando a loja. O segurança da Tati Torta, com mais a gerente, estavam fechando a loja também. Chegou um elemento armado, deu um tiro nas costas dele, perguntando se ele era polícia. Deu um tiro nas costas dele e outro no braço. E ele se defendeu, efetuando vários disparos nos bandidos. Inclusive, um deles foi atingido no pé. No local, o rastro de sangue do segurança que ficou ferido e caiu no chão. A tentativa de assalto aconteceu por volta das 8 horas da noite. Lange Madi Souza, de 53 anos, estava neste ponto conversando com uma funcionária desta loja, quando três bandidos chegaram em duas motos. Um dos criminosos atirou contra ele. Houve intensa troca de tiros. Moradores e funcionários desses outros comércios tiveram que deitar no chão para se proteger. A gente vê uma das marcas de tiros no pneu deste carro. A minha esposa tava passando na hora do ocorrido. No meio do tiroteio, ela se abaixou por trás do carro, entrou pra dentro da loja. Eu socorri, eu fiz os primeiros socorros ao segurança. Segundo o Tiago, a vítima foi levada para o Hospital Municipal Souza Guiar, no centro da cidade. Agora eu tô mais preocupado com a vida de segurança, porque é daqui do nosso cotidiano, nosso dia a dia. Entendeu? Eu e a minha esposa tá orando pra ver se ele se recupera, porque é um cidadão de bem, entendeu? Um morador gravou a chegada dos policiais militares e falou sobre o tiroteio. O tiro comeu. Só deu tempo de eu ver a galera correndo. Na parede, ainda era possível ver uma das balas alojada. A ação criminosa aconteceu na rua Barão de Mesquita, uma das principais da Tijuca, zona norte do Rio. Mas o pânico não parou por aí. A gente observa do outro lado da pista as munições espalhadas. E aqui, do outro lado, tem o sangue de um dos criminosos, que tentou escapar, mas depois foi preso pelos policiais militares. Até as lojas também foram atingidas. Aquela ali, por exemplo, o vidro ficou estilhaçado. Uma moto foi apreendida com um dos criminosos. Os outros conseguiram escapar. Uma cena violenta que ficou marcada na memória de quem vive ou trabalha no bairro. Quem vive aqui vive à mercê do crime, entendeu? Por mais que tenha policiamento, não dá pra cobrir essa área toda aqui, entendeu? Não dá pra cobrir. É questão de minutos. Questão de minutos a gente pode perder a vida, a gente não sabe. Jackson, o Silva tá lá pra ver falar com a gente. Jackson, o que eu acho mais triste disso, primeiro, a situação de saúde dos seguranças, porque o assaltante baleado, eu tô um pouco me lixando. É extremamente difícil, sensível, né? A gente já sabe disso. Mas o que mais me impressiona, eu não falo ousadia, porque a ousadia são pessoas como a gente, corajosas como você, né? Fazendo suas reportagens. Mas, assim, é a facilidade que eles se sentem à vontade pra cometer esse tipo de crime. A gente tá falando da Tijuca, onde a probabilidade deles se depararem com seguranças, ou a probabilidade deles se depararem com qualquer policiamento, ou pessoas que vão olhar a movimentação diferenciada, e o carioca já tem esse olhar diferenciado por crime, e acionar a polícia, eles tão pouco se lixando, o Jackson Silva. Boa tarde. Olá, Isabela e Benito. Boa tarde mais uma vez. O que os moradores falaram, Isabela, e possivelmente esses criminosos já estavam circulando por esta rua, indo e voltando, observando quem estava neste ponto. Certamente perceberam que esse rapaz fazia segurança do local. Tanto é, esses três criminosos vieram com a moto de lá pra cá, pararam exatamente aqui, e um deles chegou nas costas do segurança e falou, tu é a polícia? E atirou. Foi nesse momento que o segurança revidou. Houve intenso confronto. Sabera, e oito horas da noite, tinha muita gente por aqui. As pessoas deitaram no chão, atenção SBT, imagina só, barão de mesquita, as pessoas deitando aqui, ó, no chão. Uma das balas atingiu, aquela parede ali, ó, ainda tá ali. Vai ter perícia pra mostrar aquela bala ali se de fato saiu da arma do segurança ou dos criminosos. O segurança foi baleado e caiu nesse ponto. Mostra aqui, Pedro Mota, as marcas de sangue. Nesse momento, o Tiago, que é empresário, veio correndo com a esposa dele, que estava trancada no carro, tentando se proteger e conseguiu salvar o segurança. Cenas de desespero, né, Tiago? É, cenas de desespero. Inclusive, ele tentou resguardar a vida dos demais que estavam aqui. Tinham três meliantes na moto, um numa moto só e dois na outra. Já aparecia, já que eles já estavam monitorando o local. E eu e minha esposa também no meio do tiroteio, a gente já conhece o segurança, sabe que é um cidadão de bem, já trabalha há vários anos aqui. Então, por isso, eu prestei socorro, entendeu? Eu fiz os primeiros socorros. A minha esposa foi para dentro da loja com mais uma senhora grávida e uma outra senhora, uma criança, para dentro da nossa loja. E falaram, né, que relataram que era o salão da gente. E não foi no salão, foi numa loja de salgados. E a gente prestou o primeiro socorro para ele. Agora a gente está apreensivo, né, esperando a melhora dele. Entendeu? Foi baleado com dois tiros. Ele foi baleado no abdômen e uma no braço. Eu presenciei a ação. O bandido veio, deu o primeiro. Aí, quando já deu o segundo, ele já trocou o tiro com o bandido. Saiu de perto da gente, resguardou a gente, botou a gerente para dentro da loja e ficou num local que não tinha como ele sair. Ele entrou para debaixo do carro dele, começou a trocar tiro com os vagabundos e um foi ferido. Entendeu? Um foi ferido, graças a Deus está sob custódia. E os outros dois estão por aí. E a gente só quer, aqui na Tijuca e em todo o Rio de Janeiro, que tenha mais segurança, entendeu? Porque são pais de família que estão morrendo, não são bandidos. A gente sai quatro horas da manhã de casa, eu e minha esposa, está aqui tentando ganhar o pão, a dignidade, entendeu? Como todo trabalhador. E isso vem acontecendo não só na Tijuca, como em vários locais no Rio de Janeiro. E a gente espera que tenha paz, né? Que a gente não fique no meio desse tiroteio. O Tiago está à sua disposição, Isabela e Benito. Ô Tiago, eu imagino a ansiedade, ainda mais um pós-traumático como esse. Vocês já conhecem o segurança. Nossa, quando a gente vive muito no local, muitas vezes a gente convive mais com as pessoas do qual a gente transita, o qual a gente tem contato diariamente de trabalho, do que até mesmo dentro de casa. Então vocês têm uma... É um qualquer ser humano, mas mesmo assim, além de tudo, um apego pessoal em relação à vítima nesse caso. Mas eu imagino a angústia, porque assim, vocês já viviam com medo. Depois de um fato como esse, eu imagino o desespero de quem vê a coisa acontecer e de quem vê, primeiro de tudo, poderia ser qualquer um. Segunda coisa, não é a primeira vez. Vocês já relatam a falta de segurança. E a Tijuca, ela tem um problema seguinte. O cobertor é curto. Onde tem polícia, eles não aparecem. Mas não dá pra polícia estar em todo lugar. Ou seja, é uma roleta russa esse bairro, não é? Sim, sim. O que que acontece? A demanda de assaltos aqui são muito grandes. Tem um batalhão aqui próximo, mas não comporta. Não comporta. Tem policial, mas só que não comporta essa região, entendeu? É assalto pra tudo quanto é lado. Na Tijuca, no Rio de Janeiro inteiro. Inclusive, minha esposa tá em casa, tentando se recuperar, entendeu? Porque foi um susto, porque ela tava no meio do fogo cruzado. Ele foi um herói. Esse segurança daqui, a Holandima, ele foi um herói. Ele protegeu a gente. Ele caiu no chão já baleado com dois tiros, efetuou disparos, atingiu um humilhante. E a gente ficou no meio, entendeu? O que eu pude fazer por ele, eu fiz. Como todo ser humano faria. E ele é uma pessoa maravilhosa. Ele foi um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro herói aqui nessa situação aqui de ontem. Porque se não fosse ele ter tomado essa atitude, a gente estava morto. Estava morto. Olha só. Inclusive na hora... Pode falar, Tiago. Pode falar. Inclusive na hora que... Inclusive na hora que ele estava aqui... Quando ele foi abordado, que ele tomou o tiro, ele tomou o primeiro tiro pelas costas. Quando ele virou, a minha esposa gritou, Tiago, que é o meu nome. Tiago, Tiago. Desesperada, vindo para a direção da nossa loja. Para o salão aqui do lado. Aí eu peguei e imediatamente olhei o que estava acontecendo. Botei o resto do pessoal que estava na rua para dentro da loja. E vim efetuar os primeiros socorros. Pediu o pessoal para ligar com o 93, com o 190. Eles vieram muito rápido, entendeu? Eu não tenho o que reclamar. Eles vieram de imediato. Foi muito rápido. A ação foi muito rápida. Parece que eles já estavam monitorando a gente para poder fazer um arrastão. Entendeu? Agora, Tiago, eu vou liberar você daqui a pouquinho. A gente está vendo as imagens do Landman sendo socorrido. No momento que você deve estar no meio dessa muvuca. O que me impressiona bastante. É uma imagem muito forte. Essa imagem é muito forte. É um cara grande, né? Um segurança grande. Do qual foi um herói. Eu acho muito importante você falar sobre isso. Porque a família está sofrendo. É o momento que os bombeiros colocam ele ali dentro da ambulância. Eu imagino que você estava nesse momento. Mas você disse uma coisa importante. Para você ver qual é a covardia do bandido. Ele é um segurança que revidou e que atirou contra o bandido. Mas é importante você falar sobre... Porque muita gente fala que a polícia matou pelas costas. Ah, foi covardia matar pelas costas. O Landman toma o primeiro tiro, o segundo seu relato, pelas costas. Aí que ele vai ver que o cara está atirando contra as pessoas. É isso, né? Tomou o segundo no braço e caiu. E já caiu atirando no meliante. Entendeu? Ele foi o herói daqui ontem. Se a minha esposa não grita, e assusta também, né? Se a minha esposa não grita. E se ele não tivesse uma ação rápida de botar o pessoal para dentro da loja, acho que teria acontecido algo mais grave. Entendeu? Olha só, Tiago. Eu vou agradecer você. Eu quero só que abram as imagens. Primeiro que é o seguinte. Qual é a rua aí mesmo, na Tijuca? Barão de Mesquita. Barão de Mesquita. Essa é uma das principais, tá, gente? Enquanto isso, está liberado. Tiago, obrigado pelas informações. Esse é o momento em que o Landman está sendo atendido ainda pelas pessoas que colocam lanternas de celular, tentam ali ajudar de alguma forma para acalmá-lo, mas ele já estava baleado. A Barão de Mesquita é uma das principais ruas da Tijuca ali, fazendo interligação daquelas ruas em que eu falo para vocês, até a chegada dos bombeiros, em que eu falo para vocês que os bandidos fazem a festa nos arrastões dos carros. Mas não é a primeira vez que a gente mostra. A Barão de Mesquita teve aquela morte daquele cara na porta da academia, quem lembra? Que foi exatamente, não sei se é próximo daí ou não, que ele foi morto nessa localidade. Os caras chegaram da mesma forma. Ele estava entrando, puxaram, assaltaram e deram um tiro. Um tiro de graça. Sabiam se o Landman era segurança ou se não era? Alguém gritou. Mas o fato é que os caras atiraram pelas costas. Quando ele atira no cara, no meliante, ele já cai atirando deitado. Ou seja, além de um herói, ele é um herói sobrevivente. Dessa violência absurda que a gente está mostrando e que são essas primeiras imagens. Inclusive, essa imagem da bala, que é o estojo, é lacrado, colado, enterrado na parede, mostra o tiroteio que foi no entorno. E assim, o Landman foi o segurança herói que foi atingido, mas foi bala para tudo quanto é lado. Os relatos das pessoas que estavam aí, da esposa do Tiago, é justamente o grito do desespero de, primeiro, você viver num local onde você sabe que o risco iminente de uma ausência policial a partir das seis da tarde, principalmente, de ser vítima de arrastão ou de assalto é grande. Mas, principalmente, quando você vê acontecer, o negócio é traumático, é desesperador, Jackson Silva. Eu tenho que manchar tudo, eu vou fazer ela. Vamos lá, Jackson. Eu estou falando. Jackson está com as pessoas aí, é isso? Não conseguiu esse tempo que eu falei tirar o retorno? Alô, direção, alô, meu ponto. Hello. Olha só, Isabela. Oi, Jackson, vai. Olha só, a perícia acabou de chegar, vou mostrar para vocês, os policiais acabaram de chegar. Nesse momento, mostra o Pedro Mota, por gentileza, para fazer a perícia do local, tá? Inclusive, essa imagem também que nós mostramos antes, onde tem uma bala alojada na parede. Agora, vem comigo, Pedro Mota, por gentileza. Pode vir aqui, quero mostrar as cenas de terror, Isabela, que aconteceram exatamente aqui. Vou te mostrar aqui, porque esse tiroteio não atingiu só aquela parte, não. Atingiu também aqui, Isabela e Benito, olha só, as balas foram para tudo quanto é lado, atingiram, inclusive, o pneu desse carro também, para ter uma ideia, a dimensão da intensa troca de tiros. Agora, volta para mim, Pedro Mota, vou tentar atravessar esta via, que é extremamente movimentada. Só um instantinho, Isabela, vou tentar mostrar para vocês. Só um instantinho, por favor. Vou mostrar as cenas de terror, tá? Que do outro lado da via, também os moradores ficaram em meio à troca de tiros. Por exemplo, essas lojas que estão aqui, também foram atingidas, Isabela e Benito. Aquela ali, por exemplo, você pode ver, ó, os vidros ficaram extremamente estilhaçados. E os moradores, mais uma vez, em meio ao fogo cruzado, Isabela e Benito. Até do outro lado da Barão de Mesquita ficou com o tiroteio, ou seja, dos dois lados, ô Jackson. Isso, Isabela, agora vem para mim, Pedro Mota. Olha só, as cápsulas também estão por aqui, tá? Pela rua, se consegue ver aqui, ó. Vem cá, Pedro Mota, por gentileza, para mostrar as cápsulas que estão espalhadas por esta rua. Aqui, ó, por gentileza, está aqui, debaixo dessa casa. Até o Thiago está ajudando aqui, ó, para mostrar. E ali, ó, mostra ali, por favor, Pedro, o sangue do bandido que tentou fugir, mas foi capturado pela polícia mais à frente. O Thiago está aqui ajudando a gente para mostrar exatamente o que ele viu e as cenas de terror, né? Que ele conseguiu, inclusive, salvar esse motorista quando foi baleado. Que, aliás, Thiago, esse segurança, ele foi considerado um herói para vocês, né? Sim, ele foi um herói. Se não fosse ele, a gente não estava vivo, entendeu? Ele e Deus, né, primeiramente. Mas se não fosse ele, a gente não estava vivo, não. Porque ele resguardou a gente legal. Ele foi para trás do carro e efetou vários disparos também para poder, né, dispersar o pessoal, os bandidos. E é isso. A polícia, então, Isabelle, investiga o paradeiro dos demais que conseguiram fugir e de onde eles são, tá, Isabelle? Muito obrigado, Thiago. Vai com Deus. Obrigado, amigão. Obrigada, Thiago. Volto com vocês, Isabelle Benito. Obrigada, Thiago, que foi cabumem, atravessou a Barão de Mesquita, mostrou, chegou ali, perícia, ao vivo e tudo mais. Tá aí o Thiago indo embora aí, ó, sobrevivente mesmo, porque realmente o segurança foi e ele aí explicou. Ah lá, agora ele vai conversar com os peritos, que eu acho importante também o relato dele para os peritos, já que a esposa estava lá e também as imagens, já que o Landinho não pode falar enquanto ele está internado. E a gente espera a recuperação dele. O estado é bem sensível, bem grave em relação a esse segurança herói da Tijuca de ontem, tá?